Mais de 10 jacarés foram vistos no último final de semana em um mangue ao lado de um shopping de Florianópolis, no bairro Santa Mônica. A cena chamou a atenção dos moradores que ficaram assustados com o surgimento dos animais. Nas imagens, é possível ver 11 jacarés de papa amarelo nativos da região. Em entrevista ao ND+, o biólogo Tobias Cons informou que o réptil raramente ultrapassa 2 metros de comprimento e se alimenta de pequenos animais, como peixes, anfíbios e outros répteis, além de aves e pequenos mamíferos. O biólogo disse ainda que a espécie é abundante no local e também em outros locais da ilha, como na bacia do rio Ratones. Apesar do susto, o biólogo garante que a espécie não oferece perigo às pessoas, desde que se mantenha à distância, mas alerta que podem se tornar agressivos caso sejam encurralados. Apesar do susto, o biólogo do susto, o biólogo do susto, o biólogo do susto,